Oi gente, eu sou a Fanny e te trouxe mais um react pra vocês. Hoje eu trouxe pra vocês uma música de JoJo's, lá do canal do Enigma, do personagem Dio Brando. Gente, depois desse som aqui eu vou querer trazer mais música de JoJo. É um anime que eu nunca assisti, mas tipo assim, teve um momento que tanta gente comentou sobre que eu fiquei bem curiosa pra ver. Então eu fui lá e assisti um episódio só. E aí o que eu posso falar sobre esse anime, né? Os personagens, como o próprio nome do anime fala, muito bizarros. A história, tipo, no início até que eu tava gostando, né? Me lembrou muito um desenho que eu assisti quando eu era criança, mas não vou lembrar agora o nome. Mas eu me lembro sim do primeiro episódio de Algumas Coisas. Aparecia o protagonista, que o nome dele era Jonathan. E aí aparecia esse Dio Brando aqui, que eu sei que ele é um vilão. E aí eles dois meio que brigavam porque o pai queria dar alguma coisa pro Dio Brando e não pro Jonathan. Eu não sei se eu tô certa, mas são as coisas que eu lembro, né? E aí eu sei que nessa história apareceu uma namorada do Jonathan, que esse Dio Brando beijou e aí eles começaram a brigar. Mas enfim, gente, eu achei tão confuso essa história. E depois eu fiquei sabendo que JoJo, ele é parte, sabe? Que parece que cada parte tem um vilão. Como eu tava muito confuso, eu parei de assistir depois do primeiro episódio mesmo. Mas enfim, gente, já faz um tempo aí que vocês me pedem músicas desse anime. E aí, nada melhor do que trazer uma música do Enigma, já do personagem vilão. Porque esse personagem aqui parece ser muito interessante. Eu quero entender sim toda essa história maluca. Juntos, eu espero que vocês gostem. Deixe seu like se vocês quiserem mais conteúdos como esse. Deixe o seu comentário aqui abaixo. E é isso, gente. Vamos para o react. Play. Me divirjo do garoto que teve tudo Porque eu cresci numa família pobre Eu sinto nojo, meu pai velho Eu também sinto nojo desse verminor Meu objetivo dominar o mundo A família de eu está na minha mão Responderei a sua gratidão Dominação Ele nasceu pobre, então? Eu não vou aceitar perder Humanos não merecem ter submissão Doar mais vazio com a sua vida E como assim, humanos? Ele não é humano? Eu queria ser safado com sua namoradinha Achou mesmo que conseguiria Que rouba o primeiro beijo de Irina Eu lembro dessa cena Nossa, eu estou muito arrepiada Nossa Tá de brincadeira que ele virou Que ele virou vampiro Nem imaginava, velho Eu não sei se passou no primeiro episódio Que ele virou vampiro Não consegue enxergar O mundo inteiro Diante dos meus pés Sim, eu irei deixar Custir o que custar Nossa Nossa Olha isso O que significa Quando eu deudar? O que significa? Quando eu deudar? Ai, que sombrio Não sabe bem o que o meu stand aguarda Donarefe, se você descer essa escada Terá uma chance de sua vida ser bombada Então o que vai fazer? Pode subir Se quiser morrer Vai além do que seus cérebros Pesam Seja junto Suto fraco Se impossível quiser Você descobriu meu segredo No último momento Não tem de ter capacidade De parar Incrível, olha só Mas seja amor Eu sou o único Que pode mandar esse mundo Parando tudo em volta Em cerca de 100 segundos Cara Eu virei Ele virou um deus Simão Seu bom Deu para Você Deixa O seguidor Só foi Eu vou Usar Nossa Que interpretação incrível Passada Nossa Que interpretação incrível Passada Nossa Olha a guitarra Tem que ter Né Na música da Nivina Uau No primeiro episódio Na verdade Mas eu não sabia Ou não lembrava Que ele era pobre E aí parece que Ele tem uma invejazinha Do Jonathan Aqui foi relatado Que ele é um vampiro Que eu nem imaginava Na minha cabeça Que ele era um vampiro Eu achava que ele era Uma pessoa normal E tal E aqui apareceu Várias cenas de lutas Eu achei muito incrível Porque tem vários efeitos De luzes e tal As lutas realmente Muita gente comenta Que é incrível E nessa música Eu pude perceber Que esse personagem aqui Ele é um vilão Mas é um vilão cruel Tem uma cena aqui Que ele sem dó e piedade Grava as unhas Assim Em alguém Que eu nem Me dei conta De quem fosse Que eu tava muito impressionada Nessa cena em específico E aí claro né Se não matou A pessoa Quase matou né Porque um golpe desse Deve ter sido fatal Mas aí já dá pra perceber Um pouco da personalidade Desse personagem né E sim gente Teve uma luta Entre eles dois Aí no final dessa música Acho que tá incrível No anime Eu realmente tenho que ver Fiquei muito curiosa Tipo o hype aumentou Assim pra 90% Depois que eu ouvi Essa música aqui Teve muita interpretação A voz de enigma Fica muito Muito boa Pra interpretar A personagem vilão Teve a guitarrazinha né Que sempre tem Nas músicas dele Que eu amo Ficou incrível mesmo Nesse som aqui Ele também usou Vários efeitos sonoros E ajudou muito Na experiência Dessa música Eu amei Sim Vou salvar ela Pra ouvir mais uma vez Vai tá adicionada Na minha playlist E eu quero conhecer sim Outros personagens Eu quero entender Essa história aí O que aconteceu Depois que eles voltaram E se vocês quiserem Se tiverem Recomendação pra mim Dos personagens Desse anime Deixa aqui O seu comentário Deixa a sua indicação De música Que eu trago aqui Num próximo react Deixa seu like Se inscreve no canal Se você gostou desse vídeo Não se esquece Também Ativa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos E você será notificado E é isso gente Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho